No último dia do encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília, foram apresentadas as oportunidades que a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 vão trazer para o país. Para cada dólar investido pelo governo na Copa do Mundo de 2014, a iniciativa privada investe mais de 3 dólares. De acordo com o ministro do esporte, Aldo Rebelo, esse é um ótimo momento para o país crescer ainda mais. Ele ressaltou que é preciso nacionalizar as oportunidades para que todos os municípios sejam beneficiados. O programa de nacionalização da Copa e das Olimpíadas prevê justamente a universalização dos benefícios que esses dois eventos trazem para o Brasil. É preciso que essa oportunidade seja razoavelmente distribuída pelo país, não apenas pela população, mas também pelos municípios. O ministro falou ainda da necessidade de investir nos jovens atletas para assegurar o esporte do futuro. Ele anunciou que o governo vai levar o programa Segundo Tempo, que estimula a prática esportiva nas escolas públicas para as fronteiras. São quase 16 mil quilômetros de fronteira terrestre que o Brasil tem, desde o Chuí até o município de Oiapoque, no Amapá. E nós queremos que o Brasil do interior também seja alcançado pelos programas de universalização do esporte. Já o ministro do Turismo, Gastão Vieira, explicou para os novos prefeitos e prefeitas as vantagens de se investir em turismo para aumentar o desenvolvimento das cidades. A ideia é aproveitar eventos como a Copa para promover o país. E é esta oportunidade que a Copa do Mundo nos dá. O mundo inteiro vai estar voltado para o Brasil pela sucessão de grandes eventos. E aí nós vamos consolidar uma política de turismo para o país. O ministro do Turismo alertou ainda que os prefeitos devem ficar atentos na hora de apresentar projetos. Nós temos um número muito grande de projetos que estão na Caixa Econômica. Ou parados, porque a prefeitura não resolveu a pendência. Ou que não forem iniciados, embora o dinheiro esteja depositado. Ou que há um desinteresse por parte do município. Prefeito perde a eleição, está desinteressado, etc. Antes de pedir recursos novos, nós gostaríamos de ter um esforço nacional. Nós temos 7 mil contratos em 3.100 municípios. No sentido de não perdermos esse recurso, porque eles têm prazo de validade. Os prefeitos acreditam que os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, além de investimentos em turismo, serão positivos para todo o país. Os turistas que venham para o nosso país na Copa do Mundo possam conhecer o interior e ver as maravilhas que existem naquela região. Então não tenho dúvida que a Copa do Mundo e a Olimpíada vão trazer resultados positivos para os municípios vizinhos.